Socorro, tão aqui, tão aqui, tão aqui Recuei, recuei, quase que eu morri Eu tava indo de bocão pra eles Vai, salva o estompe aí, salva o estompe Não Não Rapaziada, essa partida aí foi emocionante É emocionante demais, então Deixa o likezão com a orelha aí, tamo junto é nóis Se inscreve no canal aí com a orelha Ativa o seu link com a orelha Se eu vou rir de marra essa partida aí Gastei um ano, eu e o menor aí ficamos viajando, barulando Tamo junto é nóis e fica com o vídeo aí, meu parceiro Vamos aqui Na pica aqui, ó Por que você quis cair na pica, mano? Tá acostumado já? Ah, você caiu na pica? Pica? Tá falando pique, moleque, tá doidão Pica, pica Tem a língua presa, mano? Não, tô zoando só Ah, tá brincando, né? Tá brincalhão Tu ouvi o cara caindo aqui, meu consagrado? Vi não, meu guerreiro Você quer o snipe do nosso time? O cara que dá tiro de preciso em mira? Eu não, hein Qual é o que então, mano? Pode ter o vulgo De nada Qual é o teu vulgo, mano? Não, é, que mentira que veste, cara Ué, mano, tu joga de quê? Qualquer coisa Ah, se qualquer coisa, então tu vai ser o nosso flanco, beleza? Pega uma op aí, beleza? Demorou Aí tu mata todo mundo que estiver enchendo meu saco Fala se aquele cara tá enchendo meu saco, mata ele ali, por favor, vai Aí tu vai lá e dá três tiros na cara dele, beleza? Só três? Tem que ser um, mano Ah, só se você acertar a capa Então você é um cara que é só acerta a capa Ah, eu sou micapudo? Meio, completamente, totalmente diferenciado, né? Que você é Indiferenciado, micapudo, tá ligado? Ah, entendi Então quer dizer que você é player pro, né? Eu não Não? Não Não Tu gosta de batata doce? Eu gosto, cara Ah, mas o que isso tem a ver com o nosso assunto, mano? Tá ligado? Do nada eu falo de batata doce, nada a ver, né, cara? Malucão esse moleque, né, cara? Você fala de onde? Sim, uma língua de Rio de Janeiro? Uma língua de Rio de Janeiro? É Não, pô, minha língua tá na minha boca Aí, se começar a gastar cadioca, vai arrumar o caô Ih Aí, vai, a mena chegou aí bolado Boladão Boladão de cu duro Menor, corre Qual é teu vulgo, esse menor aí de carioca aí? Qual é teu vulgo, menor? Cara, menor não quer falar não, mano Só que eu falei que tava de cu duro Tô triste comigo, mano Esse menor aí, ele não quer falar o vulgo dele não, né? Ele é tímido, ele, né? Tímido, é tímido, é tímido, garoto Tu é de onde tu, Terro? Eu? É Eu sou de Sarandim, Paraná, Pia Ah, tu me... É Pia, né? É Pia, né? É Aqui nós fala cria, tá ligado? Sou de tal lugar cria, meu parceiro Você fala de onde? Eu falo de Rio de Janeiro Ah, sabia Rio de Janeiro aqui, famoso Piauí Aham Tem dia que eu tô em São Paulo Tem dia que eu tô no Rio de Janeiro, tá ligado? Tem dia que eu sou mineiro, uai Entendeu? Às vezes eu acordo lá no Nordeste, mano Aí eu... Eu fico meio assim, né? Entendeu? Aquela puxada nordestina Eu tava passando aqui, devagarzinho aqui na minha cidade Acabou que eu vi uma menina passando, eu falei Caraca aí, ó, rata véia Rapaz, tu não sabe a merda que deu, rapaz Ela deu um tapa na minha cara, assim Eu olhei pra ela, assim, ela deu um tapa na minha cara Eu saí correndo, pensei que ela era maluca, doida Como é que a menina só? Porque eu chamei de rata véia, vai dar um tapa na minha cara, rapaz E às vezes eu sou nordestina Pô, mano Chega aí, chega aí Anda comigo aqui, pô Pra você me proteger E aí, pô Chegamos, pô É porque eu não sei chegar aí não, tá ligado? Ah, tô ligado Também não sei não, pô Vai, manda o Cleitinho calar a boca aí, mano, do teu lado E o Wilson? Cala a boca É o Wilson, né, Cleitinho, não? É, mas também é o Wilson Ah, o Wilson, eu conheço o Wilson, mano Que mora perto da minha cidade aqui O Wilson, eu conheço o Rodney Geovânio também Tem o Garibaldo Jubiscreoso Jubiscreuda, a Jubiscreuda eu conheço É A Jubiscreuda Tu conhece a Jubiscreuda? É, conheço, tá Tem cabelo no sovaco, é, mas geral eu gastar ela Eu olhei pra ela outro dia, eu falei Caraca, sai daí, ô Parra pra esse sovaco aí, ô Feminista Ela ficou bolada comigo E eu dou uns tapas na cara também, mané Eu sou aí Minha cara é boa pra dar tapa Só pô, mano Só tapa na cara, mané E aí, mané Só falta barretão e o W, hein Mano, sou mané não, mano Como é que tu me chama de mané assim Na cara de pau, mano Que que eu te fiz? Aí Caraca, mané Ó a nave espacial passando aí do teu lado Invasão alienígena Que pô é Tá jogando na rua? Não, tô jogando na sala aqui Mas só que a janela tá aberta Caraca, mano Se eu fosse todo, dava mal grito Oh, oh Tirei esse cano barulhento da nave Pelo amor de Deus Ninguém aguenta mais Eu não estou suportando mais Caraca, bora subir esse morro aqui, rapaziada Chega aí Chega aí Caraca, eu ia te matar, Stomp Eu ia te matar, Stomp Só acho que eu sou ruim de mira, mané Caraca, eu sou muito ruim, mano Ó o dropinho ali atrás, ó Onde? Ah não, não vai no drop não, mano Não vai no drop não Você vai causar a nossa morte, mano E ó, a vestinha W, tá ligado? Não, vou achar uma W pra você aqui agora Pode vir, confia no pai Ah, mas eu não quero carnal, viu? Eu sou seu pai? Ih, vovô, calma aí Quase que eu matei a Mariana agora Rapaz, eu tô meio doido da cabeça Tomei costa, tomei costa Tomei costa, tomei costa Aí é atrás de você? Não, atrás de tira ali, mano Né, esse cara que se deu tira? Esse cara que tá atrás de você? É É, o cara que tá atrás de você, P.A. Eita, botou gelo Viu o gelo da Mariana? Gelo rápido É, insta player Insta player Cuidado aí, tá quebrando gelo aí, ó Ele botou a... Quebra o bagulho dele 2-3-7 Quebra o seu resgate dele, vai E os amigos dele, tão vindo por onde? Cuidado, hein Vou, vou, vou dar a volta Eita Vou te curar, mano Eita, abaixei sem querer, desculpa Calma aí Relaxa Soca a S, soca a S Aí, a Mariana, olha lá, Mariana A Mariana, mano Mariana Mariana, você é doida Ô, Mariana, rushando sozinha Tu tá confiante, hein A menina A Mariana é a menina mais pro play Que você vai ver hoje, hein Manda o Wilson calar a boca aí, mano Wilson Aí, meu viu, ó Tamo junto, Wilson Desce do morro 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 O Stomp quase morreu aqui, hein Eu vi, hein, Stomp Mariana, rusha com seu poder Ruxador Que você tem Socorro, tão aqui, tão aqui, tão aqui Recuei, recuei, recuei Quase que eu morri Eu tava indo de bocão pra eles Ó, vai, salva o Stomp Vai, salva o Stomp Não Não Ei, tem muito cara Muito cara, muito cara Muito cara, vou me esconder, então Tem dois só Você falou que tem muito cara Agora tu fala que é dois Ah, tem dois, tem dois Ó, cara, tem cara aqui em cima aqui Na minha cara aqui, ó Será que ele me viu? Ele tá pulando aqui, você viu ele pulando aqui? Vi não, vi não Ih, o cara tava um tiro, mano Ó, tá vindo um duro de baixo aí, ó Eu sei, eu vou pegar a posição primeiro Já te falei que eu sou ruim? Lá embaixo, lá, ó Tem um aqui em cima aqui, ó E ó, esse do aí mesmo É esse aqui? É Tem certeza, né? Tchau, bau, bau Impacto Ah, mentira Mano, do nada pareceu muito cara, ó Ó, Adalberto Fiquei pegado, Adalberto Fiquei, Adalberto Ô, mas vocês morreram ali, mano Não era pra vocês ter morrido, não, mano Na moral, Adalberto Fiquei, Adalberto Fiquei, Adalberto Fiquei, Adalberto Obrigado.